O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma permitiu a muita gente saber como anda a saúde ocular. Mariana aproveitou e aferiu a pressão dos olhos pela primeira vez. Disse que a preocupação veio com a doença da sogra, que está quase cega. Fiquei com medo de ficar com o olho, ficar com a vista, que eu vejo muita gente perder a vista, né, por causa desse glaucoma aí, catarata. A pessoa vai perdendo o campo até enxergar através, como se estivesse olhando por um tubinho de caneta, por exemplo. Causa uma cegueira irreversível. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a estimativa é de que no Brasil, entre 2 e 3% da população acima de 40 anos possam ter a doença. O Sistema Único de Saúde oferece vários tipos de tratamento ao glaucoma, que vão desde a distribuição de medicamentos a cirurgias. Segundo o Ministério da Saúde, 95% dos tratamentos de glaucoma são feitos em regime ambulatorial com uso de colírio. Em 2016, foram realizados no SUS mais de 220 milhões de procedimentos e aplicados quase 3 milhões de reais. O número é 27% maior do que em 2015, quando foram atendidos cerca de 175 milhões de pacientes em todo o país e aplicados quase 2 milhões de reais. Na maioria dos casos, o glaucoma atinge os dois olhos e a herança genética influencia no aparecimento da doença. Segundo o oftalmologista, o dano no nervo óptico é irreversível, mas há como impedir o avanço da perda da visão. É uma doença que você tem que fazer prevenção. E o pior, ela é silenciosa. Ela te ataca e você não vai percebendo. O campo visual vai diminuindo. Então é fundamental que a pessoa vá ao médico pelo menos uma vez a cada dois anos.